Quase cinco meses sem jogos oficiais por aqui. O último foi no dia 14 de março, pela décima rodada do Goianão. 2x1 foi o placar daquele jogo. Vitória do Atlético sobre o Grêmio Anápolis no Estádio Olímpico. Depois disso, veio o decreto, o avanço da pandemia, treinos suspensos. Mas agora é bola pra frente, porque vai começar o Brasileirão. É vida nova, técnico, novo e muita vontade de voltar a disputar uma partida oficial. E disputa com ele, o zagueiro e capitão do Dragão, Gilvan. Agora a gente quer só jogar, né? O que a gente ama fazer é jogar, né? Então agora não tem descanso mesmo, é maratona de jogos. Mas a gente tá se preparando bem pra não se lesionar, como eu falei. Porque muitos jogos em seguida, tem a Copa do Brasil logo aí dia 26, eu acho que é o nosso jogo. Então a gente tem que se preparar bem. O professor Jorginho, que é preparador físico, tá nos ajudando bastante. Dando bastante treino pra gente chegar forte nesses campeonatos. O Brasileirão já começa neste fim de semana, mas o Dragão ganhou os dias a mais de preparo. A primeira rodada, que seria disputada no próximo domingo contra o Corinthians, foi adiada. Porque o Alvinegro está na final do Campeonato Paulista. Com isso, o Atlético só entra em campo na quarta-feira, contra o atual campeão Flamengo. Jogo difícil logo de cara. Mas quem é que disse que ia ser fácil? Sabemos que é um grande desafio jogar pra uma grande equipe que é o Flamengo. Mas eu acho que nossa equipe tá preparada. O professor Mancim vem fazendo um grande trabalho lá, né? Com o treinamento. E a gente tá vendo um forte pra tentar surpreender as equipes da Série A. Eu acho que nossa equipe é uma equipe muito qualificada. São jogadores jovens, né? Eu acho que o mais velho sou eu e o Moacir. Eu tô com 30 anos. E o Moacir, acho que tem 33. Então, são os dois mais velhos. É uma equipe muito jovem. Mas com bastante ganha de vencer. Eu acho que vai dar certo nesse campeonato. O Dragão deve entrar em campo desfalcado. É que seis jogadores do clube testaram positivo para o novo coronavírus. O presidente Adson Batista tranquiliza a torcida. A nossa esperança é que a gente possa se restabelecer. Que Deus ilumine, que apareça uma vacina aí o mais rápido possível. E que a gente possa voltar à normalidade, que é o mais importante. Acredito que com todos os protocolos nós teremos condição de superar essas adversidades.